Bom dia para quem é de bom dia, seja bem-vindo a mais um dia vivendo de Kombi Home pelo Brasil. Hoje eu quero fazer algo diferente e vamos ver como vai transcorrer o dia. Tenho que lavar roupa, vou fazer café agora e meus planos é lavar roupa agora cedo, depois do almoço, almoçar, depois do almoço pegar a Kombi, trocar o escapamento e hoje eu quero passar a noite nos bairros que estão afundando em Maceió. Quero ir lá e ver se realmente está afundando, se está tudo abandonado, se é perigoso. Vamos lá, vamos lá. Depende muito do transcorrer do dia. O que acontece? Muita coisa pode acontecer. Vocês viram o episódio anterior que foi um dia, era para começar um dia almoçando com o seguidor e no fim foi todo conturbado. Meu Deus do céu! E até atacaram a Rana na praia. Tadinha da Rana. A Rana gritava, 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 gritava. Se você não assistiu o vídeo anterior, volta o vídeo anterior ou deixa na descrição. Volta o vídeo anterior e veja o coitadinha da Rana. A Rana é minha cachorrinha. Que dó! Caçamos bandido. Os caras roubam bicicleta. Foi doideiro o vídeo anterior. Então, bora para mais um dia. Primeira coisa. Varrer o quintal de casa, fazer café, lavar a roupa, trocar escapamento, cuidar da Rana e dormir no lugar que está afundando. Será? Vamos! Aqui na frente da conta é onde se reúne os amigos à noite, fica sentado aqui batendo papo, comprando lanche dos meninos, negociando umas coisas que os meninos acham nicho. Esse aqui é um cantinho e daí fica tudo sujo. E daí é interessante, logo cedo, começar, antes de começar o dia, varrer tudo por aqui. Porque praticamente aqui é o quintal de casa. Aqui, garrafinhas, tampa, meia. Muito beleza. E estou pensando aqui, seriamente, em talvez a possibilidade de não trocar o escapamento. E possivelmente, estou pensando aqui, se eu comprar um velho de escape, possivelmente eu consiga, eu consigo consertar o escapamento, o que eu posso fazer? Eu posso pegar que está na parte daquele escapamento e ficar ruim. Eu posso simplesmente pegar uma chapa, cortar redonda e meter menos capa, escape e amarrar 40, talvez dê certo. Eu seguro as pontas e eu gasto já uns 300 reais para facilitar o escapamento. Eu cheguei e fazia uma corrente de ar, nesse episódio anterior de semana, acho que eu não gravei e achei o escapamento, que não é o central, o escapamento último, que tem o silenciador e estava 280 reais contado. E possivelmente o central deve ser o mesmo preço. Eu acredito que o central deve ser uns 300 reais. eu acho que é o centralzinho de casa limpo e agora, bora fazer café. E a raninha danadinha que está doida para namorar com o jarbinho aqui, ó, 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 ó. Olha esse aqui, ó. Rana! Você não teve alguma coisa na sua cara, não, Rana? Sem chance. Sem chance. Ontem você já deu uma escapadinha. Sem chance. É aqui no episódio anterior, pessoal, a rana foi atacada e depois eu converso com vocês e parece que o cachorro pegou a primeira vez. Tem grande possibilidade de ela não engravidar. Engravidar, não sei também, meio bugado, mas vamos lá fazer café. Tô bugado. Tô bugado. Tô bugado. E conversando ontem com os moradores de rua aqui, ele falou que aqui, a dois quarteirão daqui, tem um terreno de descarte, descarte de móveis, essas coisas, que o pessoal aqui tudo descarta. E lá acha muita coisa boa. Tô pensando também, antes de arrumar o escape, e lá a pessoa acha uma chapinha de noques, pra me recortar certinho, comprar um veto da escape e tentar travar com o veto de escape. Eu acho que vai ficar bom, hein? Só achasse uma massa que aguentasse a temperatura. Eu comentei, tem alguma massa que anda. que aguentasse a temperatura. Eu seguro um pouquinho as pontes de escapamento e troco em Pernambuco, que é muito mais barato, tem muita fraca. Você quer? Ah, eu tenho que voltar a colocar minha lavanda também na Pernambuco. E como vocês lembram, aqui tá ruim pra caramba de engatar a quarta. 12 horas da manhã, agora bora achar uma lavanderia aqui e lavar roupa. Aqui na Pajussara, parece que a lavanderia é 15 reais. Olha que interessante aqui, aqui o pessoal respeita, olha, caralho. Muito obrigado, gratidão. Aí, tá vendo? Aqui é a massa que o pessoal respeita o pedestre, pisou na faixa, eles param. Claro que não pode bobear, né? Se não, calma. Então bora lavar roupa, que hoje vai ser um dia cheio. E a lavanderia fica a dois quarteirão ali do ponto de apoio da Pajussara. Hoje eu vou provar essa lavanderia aqui, ó. Lavoyó, lavanderia self-service. 15 reais. Vamos lá, vamos conhecer ela. Caramba, bem, bem topo aí, crual. Caraca, privatizada, as máquinas grandes. Bora lá separar e lavar roupa. Mais uma etapa do dia finalizado com sucesso. Roupa lavada com sucesso, 45 minutos, 15 reais. E é claro que eu não vou colocar pra secar, porque esse calor de maceió, ó. É loucura pagar pra... Pra secar roupa. Agora, bora voltar pra Kombi. Entender do lado da Kombi pra secar as roupas. E qual que é a missão? Eu tinha que arrumar o fone, né? Eu tinha que arrumar o fone, aquele de Altabera, achar uma eletrônica e arrumar o fone. E naquele terreno que faz descarte. E talvez se eu encontrar uma chapa de inox, de ferro, que eu consigo cortar na tesoura, eu consiga soldar o escapamento e economizar 300 reais. Bora lá. Vamos ver. Tcharam. Opa. E aí, na paz? Não na paz. Obrigadão, moça. É isso aí, pessoal. Tome educado pra caramba. Partiu, come e colocar roupa pra secar. Observação. Aqui em Alagoas, é normal as pessoas colocarem roupa pra secar fora de casa. Se você andar em Alagoas, as pessoas colocam um varal na calçada. Então, aqui não tem problema de você colocar roupa pra secar do lado de fora da Kombi. Check. Ah, e mais um feedback pra você estar acompanhando todos os episódios da nossa vivência de Kombi Home pelo Brasil. Lembra que eu falei que eu consegui trocar minha R8 com defeito, porque eu tenho assinatura da Goplo, essas coisas assim? Então, a Goplo já mandou mensagem pra mim, em inglês, comunicando que recebeu a câmera e validou. Mandou isso ontem e hoje já mandou o código de rastreio que já tô enviando a câmera. Possivelmente, a câmera vai chegar no dia de hoje. Gratidão, gratidão. Vai chegar no dia de hoje. Gratidão. Lá em São Paulo, na casa dos meus pais. Se chegar hoje, vou ver se eles mandam pra mim aqui em Maceió mesmo. Eu vou ter que ficar mais cinco dias em Maceió. Bora lá. Agora coloca a roupa pra secar. É isso aí, pessoal. Já cheguei na Kombi. Tudo estendeu. Abriu todo aqui, ó, rapidinho. Pra secar. Não secar diretamente no sol, senão vai desbotar tudo, tá vendo? Tá ventando tranquilo, ó. Logo seca. E aqui coloquei o outro. O lençol colorido. E aqui do lado coloquei aquele ali. Rapidinho o seco, ó. Pode colocar esse lençol colorido nesse canto aqui, ó. E vai secar rapidinho. É isso aí, colocar esse colorido ali. E a rana solta pela, hein. Meu Deus do céu, olha. Cheio de pelo de rana. É isso aí. Roupa lavada e logo se preparava pra partir. O pari poeira. E a lavanderia aqui é com confortinho, cheirinho gostoso, olha. Top, top, top. E por enquanto nem almocei ainda. Nem sei o que vou almoçar hoje. Mudanças de plano, família. Me deram uma dica que tem um lugar que eles descartam as coisas aqui. Que fica três quarteirões. E acha muita coisa. Então vamos lá. Primeiro quarteirão, terceiro quarteirão. Direito, esquerdo, esquerdo. Uma coisa assim. Foi um quarteirão, dois, três. Lá no final. Eu vou ver se tem... Eu queria encontrar madeira pra fazer os móveis do... Do Kombi Mario Bros. Eles estão sem nada, sabe? Queria ver se eu acho alguma coisa. Um segundo é o terceiro. Pra poder fazer o móvel dele. Vamos lá. Achar que lugar é esse. Terceiro, direita e direita. Eu acho que entra aqui, ó. E aqui, pessoal. Aqui ficou muito de caçamba. O pessoal vem e descarta os entulhos. Cara, que interessante. Topzera. Sobre esse lance de encontrar as coisas no lixo, pessoal. Não que eu vou ficar, sinceramente, pegando coisas no lixo, entendeu? Mas é legal mostrar que é um meio de ganhar dinheiro. Por exemplo, o índio. Ele chegou lá e levou pra mim uma caixa de surf. Tipo, grandona. Tava estragado. Já dei um jeitinho nele. Eu consertei pra ele. Pô, ele vai levar uma comida pra mim. Ele vai levar um lanche, uma marmita. Alguma coisa assim. Só tem que achar os oito parafusinhos. Pra parafusar certinho. E assim vai indo. E por exemplo, aqui tem bastante apartamento. Esses apartamentos não dá pra pegar. Porque eles tem coisa de lixo dentro. O lixeiro vem e pega o lixo. Aqui, resto de obra. Vamos dar uma voltinha aqui de tarde. E vamos ver mostrar pra você aqui. Acho que não vai ficar com muito apartamento grande. Mas sempre tem coisinha de lixo. Talvez você acha bastante em casas pequenas. Mas vamos dar uma volta. Cara, ele achou a caixinha JB. Uma caixinha de som grande. Eu fui lá. Passei limpar contato. Arrumei pra ele. Deixei carregando. E ele foi ver se acha os parafusos. Se ele achar os parafusos. Ele consegue vender por uns 100 reais a caixinha. Obrigado. E aí? Bora lá. Vou dar uma voltinha. Uma tela lá na frente. Ver se você acha alguma coisa descartada. Alguma coisa interessante. Vou mostrar pra vocês. Beleza? E tô com a câmera na mão. Que eu saí totalmente desprevenido. E é claro que não faz de lixo, né? Filho de Deus. Um exemplo aqui, ó. Vai ver uns lixinhos rodados aqui no canto, ó. Por exemplo, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Isso aqui é lixo de casa. Por exemplo, aqui é um lixo de apartamento. O que que os caras vêm? Eles pegam, eles puçam tudo isso daqui, ó. Mas seria interessante as pessoas que descartam coisa boa. É uma dica até pra quem estiver assistindo esse vídeo. Se você vai descartar alguma coisa interessante. Uma TV velha, alguma coisa que possivelmente tenha algum valor para o pessoal catador. Cara, olha aqui, ó. Ó, uma caixa de TV. Imagina se tem uma TV aí dentro. Olha o tamanho da caixa. E tem grande possibilidade. Tem uma TV lá dentro. Se você vai descartar alguma coisa interessante, cara, deixa a amostra. Tipo, Estados Unidos. Deixa a amostra ali, uma caixa de som, uma TV, um rack, guarda-roupa, essas coisas. Ou até livro. Cara, não deixa em saco preto. Se você deixar em saco preto, o pessoal rebenta tudo. Buscando coisas que dê valor. Ali o cara acabou de aparecer lá com uma mini praquinha solar de carregar celular. Me dá quatro pontos aí, me dá quatro pontos aí. Vai, cara, não tem não. Me dá dois, entendeu? Vamos andando aqui. Vamos lá. Ali, por exemplo. Aqui, ó. Já visualizei. Aqui, ó. Já visualizei um cestinho de metal, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? Uma safolinha e um cestinho de metal. Daí você vai andando. Agora, nesse cantinho aqui, ó. Se quiser, eu visualizei um monte de... Tá vendo? Caixa de ventilador, de televisão. Aqui, ó. Mais possivelmente é caixa. Aqui, caixa de ventilador, televisão. E tem possibilidade das pessoas que compram a TV nova jogar a TV velha fora também. E os caras já recolhem. O ventilador quebrado. Mas aqui, tá vendo? Não tem nada interessante. Vamos andando. Vamos pegar essa rua à direita aqui. Panetucci. Vamos pegar essa direita aqui. E aqui tem os condomínios grandes. Vamos virar aqui. Vamos lá. Por exemplo, andando por aqui, ó. Já sei uma caçamba grande. Descarte. Está com os móveis grandes. Se for móveis pré-montado. Com compensado. Por exemplo, o Fabio já consegue utilizar. Ah, possivelmente não. Tá vendo? Uma caçamba de entulho de obra. Vamos ver. Não é compensado. É, até é. Mas tá tudo... Tá vendo? Mas são partes pequenas. É um compensado, mas não é interessante não. Tem muita pouca parte. Tá soltando só o laminado, entendeu? Então, é descartável. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar. Acho que vou voltar pra Kombi. Vou pegar essa rua aqui à direita. Vou voltar pra lá. Porque eu queria achar alguma coisa interessante pra mostrar pra vocês que jogam no lixo. Mas não tem a malícia. E eu acho que tá cedo ainda. Eles devem jogar mais no finalzinho da tarde. E essa região aqui tem muito condomínio. E esses condomínios, eles não descartam... Opa, aqui. Eles não descartam na rua. Eles descartam em lixeira. Entendeu? E lixo no prédio e não tem como ver. Então, bora lá. Voltar pra praia. Safe Zone. Zona de segura. Vamos lá. Liga, achar um cantinho. Tudo bom? Olha que bonito. Caraca. Eu acredito que a melhor opção foi não ter ido para a fara e poeira hoje. Barulho que tá tudo ligado aqui. Tô vendo aqui fora, ó. Um vento. E eu acho que vai vir temporal hoje, hein? Tá ventando demais. Escureceu. Ou é tarde ou é tarde ou é tarde ou noite? Ah, não. Caraco. Olha aqui. Tá vindo um temporal. Cê é doido. Caraco, pessoal. Se prepare que vai ter aventuras hoje. Aventuras. Aventuras. Caraco. Caraco. Olha o temporal que tá vindo. Cê é doido. Tudo preto. Hoje o bicho vai pegar, hein? Caraco, caraco. Olha. Olha. Se prepare que hoje o bicho vai pegar, hein? E olha aqui a avenida. E olha aqui a avenida. Que dó. Era pra ser um ótimo dia. Uma quarta-feira. Bem movimentado. O pessoal já tá com as lojas montadas aqui. Tá vendo? Tomara que não caia a chuva. Mas. Comentei. Cê acha que chove? Ó. Tudo preto. Tudo preto. Eu acho que a chuva tá vindo. Não sei. Vamos voltar pra comba. Organizar as coisas. Travar tudo lá. Que eu acho que vem temporal. E aí, pessoal. E vem que veio forte com o vento, hein? Eu acho que vai voar essas coisas aqui. Vou tirar essas coisas rápidas. Não vai aguentar isso aqui não. Guarda-se. Não vai aguentar essas coisas. Pessoal. Que curva. Caraca, pessoal. Que chuva, hein? Olha isso. Cê é doido. Chuva de vento. Caraca. Tomara que não voa o meu todo. Caraca. Ainda bem que eu tô debaixo da árvore. Cê é doido. A rua. Olha isso. Chuva. É intemporal. E aí, família. Tudo fechado. Bonitinho. Caraca. Oi. Ai, fica aí na água dentro. Ah, o Paulo não sufou. Cala entupida, né, Paulo? A minha também. Meu Deus do céu, olha. Não sei se não tem nada ali da Kombi. Tá de boa. O Fábio tá ali limpando a calha pra não entrar água. Eu falei que ia chover. Eu falei que não ia dar nem 10 minutos. Falei que ia dar beola. Caraca. Nossa. A vizinha não deu tempo, né? Caraca, que chuva. Chuva de vento, família. Cê é doido. Olha isso aqui. Caraca. Caraca, olha isso. Olha isso. Meu Deus do céu. Olha a chuva. A combinha tá aqui. Acho que não vai entrar água. Tá de boa. A minha sorte é que eu tô debaixo dessa árvore. Caraca. Que chuva, olha. Ainda bem que essa Kombi é bem vedada, família. Caraca. O mundo tá morrendo lá fora. E a Kombi tá de boa aqui, ó. Nenhum... Nenhuma gotinha. Lá atrás que eu achava que escorreu, não escorreu. E lá fora. Depois que dá uma baixada da chuva, vamos dar uma volta pra ver o que que aconteceu. E chuvando de vento, hein? Boa noite. Boa noite. Oi. Boa noite. Oi. O rapaz que me deu a turquês na ontem. Sim. É, vim pegar os três reais. É com o vizinho aí do lado. Na qual? Desse carro preto aí. Isso aqui? É, mas ele não vai abrir agora não. Se não, molha só depois da chuva. Se ele abrir a porta, deixa de água. Rapaz, vem cobrar dois, três pontos da turquês de ontem. Meu Deus do céu. Debaixo de chuva, os caras vêm cobrar. Os caras sem noção também, né? Já acabou a chuva. Temporal vem. Aparece aí, cara. Tá com vergonha das câmeras? Não, pô. E aí, ó. Eu pedi um lanche de um real. Tá indo. Será que vão aceitar o pedido? Será? Tá aqui, ó. É o Nica Burger. Um hambúrguer gostoso por um real. Promoção do iFood. Você aceitou? Não, vamos ver aqui. Bota acompanhar pra ver. Eu acho que é isso, né? Vamos lá. Tá sendo preparado. Já foi. Preparou. Um real. Será que vai chegar o lanche de um real? É um hambúrguer artesanal ainda. Gostoso, hein? Por um real. Eu vou ver se tem mais coisa de um real. Já volta, pessoal. Chegou meu lanche de um e noventa e nove. Vem com o molhinho. Bem embrulhadinho. Aqui, ó. Afeitamos o lacre. Por um e noventa e nove. Tá ótimo, hein? Olha aqui, ó. Por um e noventa e nove. Tá ótimo. Valeu. Lanchinho por um e noventa e nove. Antes que eu esqueça de mostrar pra vocês, pessoal. Olha aqui, tá vendo? Isso aqui é uma caixinha de som que o índio achou no lixo. Tá tudo desmontada, ferrada. Eu parafusei, engatei ela. Tá boazinha aqui, ó. Tá meio soltinha aqui, mas tá valendo. E deixei carregando e tá funcionando aqui, ó. Tá vendo? Umas coisas que eu falo. O que acha? Oi? Que? Não. É que já... Deixa eu ligar pra vocês verem, ó. Já tento ter muito. Consegui consertar pra ele. Aqui, ó. Tá vendo? Coletor no celular, tá vendo? Precisa ligar. Colocar a bateria. Aí, ó. Tá vendo? Uma caixinha de som boa jogada no lixo. Tava com a bateria solta, os parafusos soltos e oxidado lá. Desengripei tudo aqui, ó. Aqui ele consegue manguear e vem fazer um sem conto. Caramba, que dia. No fim, acabou dando tudo errado. E mais um dia, não conseguimos sair de Maceió. Não teve jeito, pessoal. Continuamos de Maceió, mas amanhã nós partimos. Então, que dia conturbado. Que conturbado. Quanto a um caso. E tentaram até hoje... Sei lá o que aconteceu. Não entendi nada. Tentaram sequestrar o filho dos nossos amigos ali da Comario Bros. Que situação chata. Não entendi nada do acontecimento. Outras versões. Não entendi nada. Mas tentaram sequestrar. Que doideira. E aqui já tá ficando muito pesado. Tá ficando muito, muito pesado. Muito conturbado. O capital é complicado. Melhor a gente sair daqui. Senão vai acabar dando coisa ruim. Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Possivelmente, no próximo episódio, estaremos seguindo viagem. E quando sair de Maceió, se prepare. Que vai ser, ó. Um monte de lugar lindo, maravilhoso pra gente conhecer. Então, fui.